Deus esmão, Deus esmão, espalha a sua arte irei, eu te dou meu coração, Deus esmão, temos que louvar, temos que louvar, Deus esmão. Gente, hoje eu queria responder a esse bando de crente aí que fala, né, que foi no inferno e viu o vale dos pokémons go, é, as crentaiadas tá delirando, tá viajando na maionese misturado com batatinha frita Hellmann's, óleo e ketchup free, ketchup free, entendeu? Hoje o programinha aqui vai ser meio chatinho porque eu vou ler a bíblia pra vocês, vai, caiu até spray aqui na bíblia, ó, Efésios, hoje o nosso tema vai ser Efésios, tá, vou falar um pouquinho do inferno também, Efésios, pegue aí Efésios capítulo 2, versículo 2 também, a gente vai começar um pouquinho ali, E vou falar também porque tem muita gente, tem um cara no meu canal toda hora, ai, você não vai falar do inferno? Não tem muito o que falar do inferno. Então é isso, gente, hoje em dia você vai ver aí no YouTube muita crentaiada, amiga seguidora de irmã Lúcia, uma outra coitada que tem visão que é esquizofrênica, Que fala que foi lá no inferno, onde o satanás fica, entre aspas, e viu ele programando, fazendo o aplicativo Pokémon, ele sentado lá numa cadeira, programando em Java, pra fazer o Pokémon Go, isso. Aí ele sobe o aplicativo, e todo mundo baixa, e todo mundo assim fica hipnotizado. Eu queria dizer que quem fala isso, quem fala que foi no inferno e viu o satanás, fazendo o Pokémon Go, não entende de Bíblia, não entende de religião evangélica. E eu vou tornar hoje o programa chato, porque eu vou ler trechinhos da Bíblia, a Bíblia Sagrada, ó, faz eu virar heterossexual Bíblia, faz, faz. Ai, o demônio saiu de mim. Pronto, o demônio, o demônio saiu de mim agora. Então agora a gente vai ler a Bíblia, e provando uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que o satanás, que o demônio, segundo a religião judaico-cristã, ele não está no inferno? É, ficou em choque agora, né? O diabo não está no inferno, o diabo está no céu, está no ar. E aí a gente vai ver aqui alguns trechos, vocês vão falar, ai, você está falando merda. Porque entra um pessoalzinho temoso aqui, que entra só para discutir assim, para defender os outros autores dele, mas eles nem pesquisam. Tipo, os defensorzinhos do Idéia Radicais, os defensorzinhos da Irmã Lúcia, todo um bando de gente burra. Então vamos lá, gente. O demônio, ele não mora no inferno, ele mora no céu. Então quem fala que foi lá e viu o demônio no inferno fazendo Pokémon Go, é uma pessoa que não entende Bíblia, é uma mentirosa, e estava, ou é louca, ou estava, entre aspas, influenciada pelo espiritismo, umbral, alguma coisa assim. Vocês vão ver, vamos lá para Pedro, 1 Pedro 5, 8, capítulo 5, versículo 8. É, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ou seja, do lado, sim, em volta. Bramado como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, o demônio, ele anda em volta. Ele não está lá no inferno com um garfinho igual o FreeBSD, não, num caldeirão esperando o Ticomena. Aí nós temos aqui também Salmos, né, Salmos, Salmos 91, 5, 91, né, capítulo 91, versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, ou seja, ela voa. O que é a seta que voa de dia? A seta que voa de dia é tudo coisa ruim, por exemplo, você está andando na rua e leva um tiro na cara, você está andando na rua e alguém enfia o dedo no teu cu, se você for homem heterossexual, isso é uma desgraça. Se você for viado, se o homem for feio, também isso é uma desgraça. Se você for mulher e o homem for bonito, você vai falar que é uma desgraça, mas talvez você goste. Então a seta que voa de dia, coisas ruins que voam, que ficam mirando ali, quem é que vai se ferrar? Aquele atropelamento de carro. Então, segundo a religião judaico-cristã, essa é a seta que voa de dia. Será que, ó, eu imagino, sempre quando fala seta que voa de dia, eu imagino aquele cursosinho do mouse, que você faz tic, vou pegar o meu mouse aqui, ó, tá? Mouse, você faz tic, ó, você pega esse objeto aqui, você faz tic, ó, tô escutando tic, tic, e a seta que voa de dia vai atrás de você. Essa é a seta. Então a gente vê que o diabo não está atuando lá no inferninho, quentinho, cheio de foguinho gostoso, não. Nós temos também Jó, Jó, você vai entrar lá no capítulo 1, versículo do 7 ao 8, tá? Tô usando a própria Bíblia pra depois os evangélicos não entrarem aqui falando que eu tô falando merda, eu tenho que ser coerente também. Ó, Jó, do capítulo 1, do versículo 7 ao 8, ele fala assim, E num dia em que os filhos de Deus vierem apresentar-se perante o Senhor, vieram-se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, ou seja, Deus não pode ir o Satanás lá pro inferno. É, gente, Satanás aparece lá pro Deus lá a hora que ele quer, ó. Veio também Satanás entre eles, com um chifrinho assim, Oi, Senhor! Aí ele falou assim, aí o, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Mais uma prova que Deus não é onisciente, senão ele não perguntaria. Já perguntou lá no, quando Adão e Eva foram fazer putaria, Deus perguntou onde eles estavam, agora ele pergunta aqui, de onde o Satanás vem? Vem. Isso porque ele é onisciente. Não sei que onisciência é essa. E disse o Senhor a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu com seus chifrinhos, não, tô inventando. E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás gosta de fazer turismo na terra, de passear por ela. Ele não tá lá embaixo, ele tá passeando. Ai, amanhã ele vai pra Ubatuba, depois ele vai pra Angra dos Reis, depois ele vai pra Fortaleza, depois ele volta, depois ele vai pros Estados Unidos, Miami, vai visitar Ocean Drive, né? Fazer umas comprinhas lá. Aí, ele fala de passear por ela, Senhor. Aí o Deus fala assim, E disse o Senhor a Satanás, Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? Então, Deus conversa com Satanás. É, Satanás não tá lá debaixo da terra, queimando com um garfinho assim. Aí você tem aqui em Efésios, outro lugar provando que o Satanás não está no inferno projetando Pokémon GO. Satanás tá no ar, no céu. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Em que, noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Potestades, aquelas coisinhas que tem poder tanto pra fazer o bem, como pra fazer o mal. Segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou ler de novo. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, ele opera nos filhos da desobediência. Ou seja, é o Lúcifer. Operando. Ele é o príncipe das potestades do ar. 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 Ou seja, ele fica no ar. Se surpreenderam agora que o inferno, o demônio não fica lá embaixo? Ele fica no ar. Então, quem fala que ele tava lá no inferno projetando programinha, aplicativos, não entende de Bíblia. Eu vou falar agora aqui, Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. As potestades nos céus. Ah, não fica nos infernos. Efésios, vamos ler Efésios de novo. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. É, você que fica rezando, olhando pra cima, pedindo carinho de Deus, pode vir um cocô de pombo em cima de você. É, é. Agora, ficaram admirados, né? Vocês falam tanto da Bíblia, mas ninguém ousou tocar nesse assunto. E aqui tem um trechinho que até cabe pra irmã Lúcia, né? A famosa que manda, que os seguidores bobocas delas vem aqui, esse tá, versículo falando que ela é uma mulher de Deus, porque ela faz previsões, sendo que a própria Bíblia diz como é que a gente reconhece os falsos profetas pelo fruto dele, ou seja, se ele prevê alguma coisa, faz alguma coisa que não tem nada a ver, que não acontece, ele é falso profeta. É. Aqui tem aqui, ó, um versículo que eu vou falar e isso mostra que o Lago de Fogo não é um local onde o diabo vai ficar reinando como imperador, tá? Como o dono de lá. Apocalipse tá no futuro, ou seja, ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, fala assim, e o diabo que os enganava foi lançado no Lago de Fogo de Enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, viu, irmão Lúcia? Fala de mim, mas pode ser, se existir essas coisas, você acabar, ó, e não eu. porque eu não sou falso profeta. Foi lançado no Lago do Fogo do Enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, ou seja, aquele profeta que fala que sonha, que vê coisas, que nunca acontece, aquele profeta que fala que ouviu Deus e não ouviu porra nenhuma, né? E aí ele fala, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, é simples você reconhecer o falso profeta. O que ele fala é verdade? O que ele fala está de acordo com a mitologia judaico-cristã? Ou ele só fala coisa para ganhar audiência no YouTube e não prega, não faz nada de caridade, não faz nada de interessante no mundo, só fica lá com a bunda em cima da cadeira, prevendo tragédia, falando que Pokémon está no inferno sendo projetado pelo capeta. Então, gente, o que a gente pode entender disso? A ideia de que tem um diabo no inferno provavelmente veio de a divina comédia de Dante Ligueri, onde retrata um inferno com várias seções. Várias seções, vários diabinhos, diabinhos musculosos, chifrutos, sarados, pintudos e com garfo lá espetando. Entendeu? Esse inferno parece ter vindo lá de a divina comédia de Dante Ligueri, se eu não me engano. Agora, o inferno judaico-cristã, ele é muitas vezes porque mal traduzido, foi mal traduzido de algumas linguagens para outra. Essa Bíblia que nós temos aqui foi traduzida por Ferreira de Almeida, então tem várias traduções, mas o inferno é usado descaradamente, sendo que às vezes deveria ser Hades, às vezes deveria ser Seol, se eu não me engano, em hebraico, é Seol. Me corrijam aí quem entende de hebraico. E outra hora, inferno. Então, esse inferno que a Bíblia fala, o que ele é? Você aí que estava pedindo para falar de inferno toda hora, caralho. Tinha um cara falando, fala do inferno, vai do inferno, vai do inferno, vai do inferno. Inferno na Bíblia é conhecido também, às vezes, outra hora por Lago de Fogo, outra hora por Hades, outra hora, mas é tudo uma enganação. O Hades é um local para onde vão os mortos, tá? Vamos falar, um local que vai os mortos e que depois eles vão voltar de lá. É o Reino dos Mortos, que também é traduzido em outras versões bíblicas como sepulcro, cova, vala, buraco, entendeu? Para onde vocês vão? Todo mundo vai, né? Morto, né? E lá vocês vão, e lá a gente vai ficar, segundo a mitologia judaicristã, e depois vai ter um julgamento, que é o dia do trono branco, e depois, nesse trono branco, Jesus, Jesus, vai chegar para você, aquele homem loiro, de olhos azuis, parecido a sua fíria, Jesus, o alemão, o alemão, o Deutschland, o Deutschland, Deutschland man, vai chegar, e vai falar assim, olha, você, fez coisinha ruim, meu pai, fez isso, já prevendo que você ia se ferrar, mas você se ferrou, então você vai para o inferno, para o lago do fogo, não é não inferno, é lago do fogo eterno, e o diabo também vai para lá, e ele não vai lá para reinar, como fala aqui, Apocalipse 20, 10, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago do fogo, e enxofre, onde está a besta, e o falso profeta, e de dia, e de noite, serão atormentados, para todos sempre, ou seja, o profeta, que fica prevendo coisa falsa, terrorismo no YouTube, vai para lá, segundo a Bíblia, que vocês veneram, e o diabo também vai para lá, ser atormentado, ou seja, o diabo, como eu mostrei agora há pouco, ele está no ar, ele está no céu, entre o céu e o ar, Deus ainda não mandou ele lá, para o lago de fogo, isso está na Bíblia, na Bíblia que vocês adoram, que fala assim, olha a Bíblia, Bíblia, você está tirando texto, de contexto, é a pretexto, mas Levítico falar dos viadinhos, pode tirar texto do contexto, agora outras coisas não podem, mas tem um monte de lugar na Bíblia, falando a mesma coisa, tá, então nós temos uma guerra, que é no céu, em Apocalipse também fala, que nós teremos uma batalha, contra o grande dragão, e os anjos no céu, ou seja, o vulco, o vulco vem do céu, entendeu, então, por isso e por tudo isso que eu li, a pessoa que falou, que foi lá no inferno, e viu o diabo desenvolvendo, Pokémon GO em Java, é uma pessoa burra, cretina, que não entende Bíblia, que não entende de religião, da própria religião, e que fica falando merda, para ganhar audiência, no YouTube, ela quer ganhar audiência, no YouTube, ela quer ser, ela quer ser, Vanderson Nunes, 8 milhões de acessos, Vanderson Nunes, ela quer ser, Felipe Nelton, ela quer ser, eu fico louco, ela quer ser, a Carmila, lá, Carmila, é Kéfera, o nome de vampira, lá, quer ser um blogueiro, de fama, para ganhar anúncios, né, anúncios de, Pão Seven Boys, fazer que nem Ferreira Neto, e eu vou trazer agora, Tostines, para vocês, vou trazer, Dindones, para você, vocês não vêem, a Ferreira Neto, ele era igual, e o Tonevich, colocava todo mundo no fogo, e ficava oferecendo, pão no fim, então é isso gente, a seta que voa de dia, ela está no ar, o diabo está lá em cima, está aqui, está voando no ar, segundo a Bíblia, não é eu que estou falando isso, é o livrinho de vocês, então, lá no inferno, não temos desenvolvedores, mesmo porque o inferno, não foi feito, segundo a Bíblia, para o diabo reinar lá, e sim para ele, tomar no cula, e, essa pessoa, deve ter visitado, o inferno de Dante Alighieri, de a Divina Comédia, sabe que a Divina Comédia, todo mundo fica, um monte de anjos, um monte de santinhos, um monte de gente voando, falando rindo, de piadinhas, ai, 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 do you know, do you wanna do, do you know, now, you know, I know, you wanna do, you know, I know, you wanna do, sou Bárbara Strauss, gente, eu tô aprendendo, que alemão, fala igual carioca, quando a palavra, começa com ST, você tem que falar, igual carioca, Strauss, Strauss, ela é carioca, tchau gente, eu vou embora, se não, vou fazer um vídeo, de mil megabytes, de um terabyte, um terabyte, que eu não converto, vídeo, não converto, não, não converto, a vídeo, não, aaaaaaah